Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo, eu quero mostrar como você ativar ou desativar a função toque acidentalmente aqui no seu aparelho, quando você está com ele no bolso, ele evita você mexer nele porque ele bloqueia a tela, até mesmo pessoal, você que não gosta dessa mensagem aqui, está no escuro, desbloquear o aparelho, ele fica com essa mensagem, certo? Eu vou aqui bloquear ele pessoal, para vocês verem, essa mensagem aqui que aparece, certo? Toda vez que você vai bloquear, desbloquear o aparelho, pega do bolso, ele está com essa mensagem chata e você não gosta, então nesse vídeo eu quero mostrar como você desativar. No escuro pessoal, se for desbloquear ele, ele aparece essa mensagem aí, certo? Beleza? Então eu vou mostrar como você desativar, basta você vir aqui na parte de configurações do seu aparelho, você vem em configurações, chegando aqui em configurações, basta você descer, vir aqui na opção visor, é só você clicar em visor e aí você desce pessoal e aqui você tem proteção contra toque acidental, ok? Aqui para evitar no momento escuro, sem querer tocar no aparelho, no bolso e aí desbloquear a tela e ficar mexendo, né? Isso evita isso aí pessoal, mas caso você não goste, aqui você pode estar desativando essa função do seu aparelho, certo? Agora se você quer ativar e gosta, é só você vir em ativar a função, aqui você ativa e desativa essa função, beleza? Então é isso o vídeo de hoje, tchau, tchau!